Mas além dessa história do pão francês, tem mais algumas coisas que parecem, mas que não são. Por exemplo, o chapéu Panamá, que é esse aqui, e que não é feito no Panamá. O chapéu Panamá, na verdade, é feito no Equador, que é um país ali vizinho. Então por que chama chapéu Panamá e não chapéu Equador? É só pra confundir a nossa cabeça. E pra enfeitar também, ó. O chapéu feito no Equador ficou mundialmente conhecido como Panamá. Porque no dia da inauguração do canal do Panamá, o presidente americano Theodore Roosevelt usou um. E a partir de então, o chapéu virou moda no mundo todo. Os panamênios se aproveitaram da situação e compraram estoques de chapéus do Equador para revender no Panamá. É, o mundo é dos espertos. Que coisa essa história do chapéu, não é? Mas é o seguinte, sabe a batata inglesa? Super popular aqui no Brasil, batata inglesa. Pois é, mas ela nunca foi cultivada na Inglaterra. Então por que chama batata inglesa, gente? A batata inglesa é originária das regiões andinas, entre a Bolívia e o Peru, e em partes dos Estados Unidos. E ela só chegou a ser consumida na Europa em 1520. A batata ficou popular na Inglaterra porque é resistente à geada, tem alto valor energético e poderia ser facilmente transportada por tropas do exército durante as guerras. Olha só, gente, agora só falta eu falar pra vocês que o arroz, a grega, não é da Grécia. Claro que é, né? Absurdo. Não é, não. Não se sabe exatamente a origem do arroz à grega. O que se sabe é que da Grécia não veio. O hábito de misturar arroz, queijo, uvas passas e alguns legumes não é, nem nunca foi, algo comum em terras gregas.